Abertura Saladinha com o bacalhau abraço O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro É miúza, que rico o bacalhau O bacalhau só precisa, vai Por cima da tua mesa, lá no meio da cozinha Olha que a bela acesa, trumeira assustadinha Com as tuas mãos de fada, tu serviste-me ao jantar Um bacalhau desfinado, que vai o mesmo bacalhau O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro Eu do bacalhau gosto que é do garrafo As barbaternas duas a comer O bacalhau que eu mais gosto Tem no meio um presuntinho Servido nas suas postas Tudo imprimiadinho O alho dá-lhe sabor É mais gostoso na espinha Quanto mais como melhor Não vou sair da cozinha O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro Oh, rapariga, para mim bacalhau Só da posta do peiro É o que tem mais cheiro O bacalhau queralho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro